Está indo de má fé, pelo amor de Deus, que má fé, que má fé, que má fé, que má fé, no ponto vulcão, o senhor mentiu ontem, que má fé, o que que é isso, vamos prestar atenção aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só o número dos julgados, o senhor está citando, o seu STM, só isso sobrevido, só querendo para que depois eu possa, porque eu não tenho esse julgado. O senhor pode consultar no www.hugo.com.br, e lá a nossa excelência coloca STM, clica esse, e aí coloca, é, o senhor citou os julgados e não teve a delicadeza para os números, não teve a delicadeza para fazer os números. Esse que está nos altos, esse que o senhor está nos altos, sim ou não, os estados altos, eu digo isso, óbvio que não, que eu posso fazer isso, óbvio que eu não, os meus estados altos, não me deixa pela sua reta de moralidade, não, o senhor está nos altos, não, porque estou sendo jurisprudência, está nervoso porque você está na jurisprudência, olha que coisa, puxa, que coisa, como a falta de argumentos, né, faz com que a pessoa renova esse número, que, pelo amor de Deus, eu gostaria que ele fosse retirado do plenário isso, por aí, pra eu poder falar, uma réplica que o senhor vai poder manifestar, uma hora. Então é uma questão de ordem, é uma questão de aparte, Excelência, só gostaria que custasse o número da apelação, para que o ministério possa naturalmente concordar, se ele, ou depois, vai ser refutado, porque eu não tenho acesso a esse julgado. E o indivíduo de rolar esta lei, a lei dos dados, não sei se é razão, se tiveram os dados realmente, a gente pode, mas é problema por essa razão.